Diante de um adversário poderoso, a missão do Galinho era fazer o tempo passar e esfriar o ímpeto são paulino. Mas a estratégia foi por terra cedo demais. Com pouco mais de um minuto de bola rolando, David Neres fez boa jogada e abriu o placar. O jogo estava fácil e aos cinco minutos o São Paulo ampliou. Lucas Fernandes aproveitou a falha de Guti, arriscou e Gabriel Mergulhão aceitou. Sem esboçar reação, o paulista continuou sendo presa fácil. Assim, não foi nenhuma surpresa quando Lucas Fernandes marcou o terceiro gol. 15 minutos, 3 a 0, fatura liquidada. E podia ser pior. O São Paulo teve chances para ampliar, mas desperdiçou. Para piorar a situação do Galinho, quase que Mergulhão marcou contra. A equipe do Paulista é uma equipe qualificada, mas a gente está bem entrosado, a gente vem de boas sequências e a gente deixou o jogo ficar mais fácil. Vendo seu time perdido em campo, o técnico Walter Lopes resolveu trocar Renan por Daniel ainda no primeiro tempo. O camisa 7 ficou desolado e nem conseguia assistir a partida. Já Daniel entrou bem no jogo e liderou o Galo nos principais lances ofensivos do segundo tempo. Nessa jogada, ele tentou encobrir o camisa 1 do São Paulo. Entrei bem, ajudei o time e o nosso time foi muito eficiente no segundo tempo. Se nós tivéssemos começado um pouquinho mais com vontade no primeiro tempo, a gente tinha saído com a vitória. Era capaz até que a gente tinha saído com a vitória. Mas o tricolor paulista era mais time e mostrava isso a cada ataque. Até nos lances de escanteio, a equipe preferia a bola no chão para criar as jogadas. E sempre levava perigo. Pelo que foi o jogo, 3 a 0 era pouco. Então, Foguete chutou de fora da área e deixou o placar mais justo. São Paulo 4, Paulista 0. Nós sabíamos a qualidade, isso é fato, né? Uma das melhores estruturas que nós temos no país. Mas a gente conversou bastante com eles, principalmente no intervalo, que a gente precisaria mudar um pouco mais a atitude. Eu acredito que no segundo tempo a gente conseguiu corrigir algumas coisas, principalmente o setor esquerdo nosso, que estava com bastante dificuldade em marcar. Mas no segundo tempo nós criamos até algumas oportunidades de gols. Podemos ter a sorte de ter conseguido um ou outro gol. Mas enfim, é descansar, trabalhar, porque terça-feira tem mais. Nós temos mais dois jogos pela frente. Podemos ganhar os dois jogos e sair daqui com uma classificação para uma segunda fase. É esse o objetivo e é o que a gente vai buscar aí na partir de terça-feira. A gente fez um excelente início de jogo, né? Se eu não me engano, o 3 a 0 foi aos 15 minutos. Isso deu uma tranquilidade, talvez até demasiada ali. A gente perdeu um pouquinho a intensidade que vinha jogando, já no final do primeiro tempo. E não conseguimos no segundo tempo voltar a jogar tão bem como foi o início do jogo. Mas o principal era a vitória e a gente atingiu o objetivo. Não foi o pedido nosso, mas a gente percebeu no segundo tempo alguns jogadores se poupando um pouquinho, imaginando que dia sim, dia não vai ter jogo e a gente vai precisar de um descanso um pouquinho maior do que o normal.